E aí pessoal, hoje o vídeo é muito importante como ter um bom faturamento, como melhorar o faturamento na baixa demanda. A gente sabe que em dezembro, meu amigo, botou o carro na rua, todo mundo ganha dinheiro. E agora? E janeiro? Como é que funciona? E agora na baixa demanda? Se você tá com dificuldade, presta muita atenção nesse vídeo que eu vou falar de horário, posicionamento. Vou falar de tudo que eu faço e com certeza vai te ajudar, tá bom? Nesse momento aqui eu não tô trabalhando, eu vou trabalhar agora a partir de sexta ou sábado. Eu tiro geralmente quando acabo uma semaninha de folga, geralmente viajo, só que essa semana eu não viajei. Quem me segue no Instagram, segue lá, porque tá vendo como é que tá sendo a correria aqui. Tô montando um negócio aqui, tá ficando bem legal. Em breve vocês vão tá vendo isso daí. Mas por hora eu não tô trabalhando, vou começar a trabalhar o fim de semana. Então vamos lá pessoal, sem enrolar. Pra quem não me conhece, sou o Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos e também carro elétrico, já que eu tenho um, tá bom? O que eu vou falar aqui, gente, é algumas coisas é pro Rio de Janeiro, mas tem coisas que serve pro Brasil inteiro. E aí você vai prestar muita atenção que vai em algum momento servir pra você. Vou começar aqui falando de horário, que eu acho o melhor horário, tá? Saindo cedo, nessa época de baixa demanda. Por quê? 4h30 da manhã eu quero estar na rua. Entenda bem, gente, eu tenho margem pra erro. Se eu sair 4h30 da manhã e de alguma coisa der errado no meu dia, na parte da manhã, vai continuar aeroporto, vai ter. Vai ser mais devagar, mas vai ter. Aquela pessoa que vai trabalhar vai continuar indo trabalhar. Tudo em menos proporção do que dezembro. Mas vai ter. Então, assim, errei, comecei cedinho, 4h30 da manhã. Minha manhã foi fraca, eu consigo recuperar no almoço. Meu almoço foi fraco, eu consigo recuperar na parte da tarde. Então, me dá margem pra erro começando de manhã. Por isso que eu falo, é chato pra acordar? É muito chato. Pra mim, é extremamente ruim. Mas vai me dar o resultado do meu dia que eu quero da minha meta. Então, assim, quem começa de manhã, 4h30 da manhã, independente da cidade, claro, a cidade que é permitido começar isso, tem cidades que não é, cara, você pode errar no seu dia que você consegue recuperar. Por exemplo, se eu começar 4h da tarde, entenda bem, vai começar aquela baixa demanda das 10h. 10h da noite, assim, bateu aquele movimentozinho de shopping pequeno, acabou. Morreu. Vai ser muito carro na rua pra pouco passageiro. E é normal, gente. É diferente de dezembro. Pro dezembro agora, 11h, meia-noite, 1h, 2h, movimento direto. Acabou. Passou de 10h, o movimento morre. Então, se eu saio 4h da tarde pra fazer 12h até 4h da manhã, chegar 11h da noite, acabou o movimento. Entende? Então, assim, mesmo quem não gosta de trabalhar da manhã ou quem não gosta de trabalhar horário do dia, que gosta de trabalhar à noite, eu sugiro que baixe um pouquinho o horário. Se você é o colega que começa às 4h da tarde, tenta começar meio-dia, que vai te dar margens pra você conseguir um valor maior e quando acabar o movimento, você já fez uma gordurinha maior. E a outra questão é a meta. Não adianta agora, é janeiro, fevereiro, ter meta de dezembro. Meta de dezembro é 500, 600, 700 pra alguns. Meta de janeiro é outra. Então, minha meta de janeiro baixou pra 400. Ah, é 400 reais. É 400 reais. E é a meta de janeiro, de fevereiro, essa meta é de baixa demanda, gente. Se você fizer isso, vai ser muito mais tranquilo você trabalhar. Se você tiver meta de dezembro em janeiro, você vai se estressar, você vai passar perrengue, vai ficar puto, vai ficar com raiva, vai descontar na sua família. Não tenha meta de dezembro em janeiro. Baixe a sua régua, 350, 300, depende de cada um, 400. Pra mim, 400, se eu sair nesse horário da manhã, eu consigo fazer bem de boa. Com toda certeza, até 10 horas da manhã, ou meio-dia, eu vou fazer a maior parte do meu valor. Então, de repente, eu faço até um exemplo. 300 até meio-dia, mas vai ser 100 reais até 4 horas da tarde. E é normal. Agora, se eu perco o pico da manhã, pra mim fazer um valor, um resultado melhor, é bem mais difícil. Então, gente, duas coisas. Sai cedo e baixa a sua meta, tá? Se você quiser ficar com a sua meta alta, beleza. Mas eu tenho certeza que você vai se estressar bastante. Quem baixa a meta aí, por exemplo, 400 reais pra mim aqui, gente, que não pago combustível, é 400 reais limpo. 400 reais que um carro a combustão, pra pessoa fazer, geralmente, ela vai sobrar pra ela 300 reais. 300 e pouquinho. Porque também a gente vai rodar um pouco mais. Tem isso. Não queira rodar o que você rodava em dezembro, onde tem dinâmico, onde tem uma corrida atrás da outra. Vai mudar. A sua rodagem, o seu KM, ele vai ser maior a partir de agora, porque tem baixa demônio. Então, você vai precisar, às vezes, se deslocar vazio até um local, pelo menos é o que eu faço, pra pegar a corrida. Se você ficar nessa de, ah, eu só vou sair com corrida, talvez você vai ter dificuldade ainda maior de fazer o seu dinheiro. Então, cara, é o momento que você vai precisar rodar vazio um pouquinho, pra se posicionar num lugar bom, pra que toque uma corrida e você faça o seu dinheiro. Tudo isso, gente, presta muita atenção nessas palavras que eu tô falando, porque isso vai acontecer a partir de agora. Quem tiver o pensamento de dezembro, vai ficar muito decepcionado em janeiro. É, outra questão, é um posicionamento, tá? Talvez esse vídeo vai ficar longo, mas vai te, vai botar uma luz na sua cabeça. Posicionamento. É, vou falar aqui do Rio de Janeiro, mas você leva pra sua cidade. Principal coisa, gente, você vai ver que muita gente agora, é, vai, você vai ter muitas corridas aqui no Rio de Janeiro, indo pra Pão de Açúcar, indo pro Cristo Redentor, indo pros pontos turísticos, é, aquário aqui do Rio, Roda Gigante. Se você tá levando essas pessoas pra lá, significa que vai ter retorno. Então, naquele momento ali da manhã, que passou aquele pico de trabalho, de levar os outros pro trabalho, de levar os outros pros aeroportos, foca em pontos turísticos, tá? É, não vou nem falar pra você focar em hotel, porque quando você foca em um hotel, você só tem aquela parte do hotel ali. Quando você tá num ponto turístico, vão todos os hotéis, as pessoas de todos os hotéis, para o ponto turístico. Então, ela vai pro Pão de Açúcar, ela vai pro Cristo Redentor, ali no Cosme Velho, ali embaixo, onde pega o trenzinho, ela vai pra Roda Gigante, ela vai pro Aquarrio, e o principal, muita gente não sabe. Estamos no Rio de Janeiro, em época de transatlântico, de cruzeiro. Meu amigo, são centenas de pessoas, que desembarcam em cruzeiro. Então, se você conseguir isso, toda vez que você, você vai acontecer muito com vocês. Vocês vão levar muita gente pro cruzeiro. Nesse momento, que vocês estiverem levando essas pessoas pro cruzeiro, você vai perguntar, que dia que esse cruzeiro volta? Qual horário que ele atraca aqui no Rio? Saiba isso, já anota ali, esse detalhezinho, que às vezes você vai pegar um centro do Rio, você sabendo disso, você vai esticar pro cruzeiro, e tem muitas corridas. Você vai ver a quantidade de táxis, que fica parado lá, e corridas pra todo canto. Então, esses detalhes, vai fazer a diferença, em vez daqueles momentos, onde você, de dezembro, que tu bota o carro na rua, ganha dinheiro, agora em janeiro, a estratégia é essa. Focar nos pontos turísticos, bota aí, pão de açúcar, presta muita atenção, na hora que baixar o movimento ali, 10 horas da manhã, 11 horas, pão de açúcar, Cristo Redentor, no Cosme Velho, parte de Aquarrio ali, Roda Gigante, e a parte do cruzeiro, quando voltar. Sabendo isso, meu amigo, dificilmente você vai ficar sem corrida, tá? Ou vai ficar menos sem corrida, né? Do que ficar mofando ali, uma hora, duas horas, pegar uma corrida. Não, se você se posicionar nesses lugares, eu duvido, que vai faltar corrida pra você. Então, muito importante isso. E também, lógico, próximo de hotéis, né? Passando sempre próximo de hotéis. Não adianta, nossa cidade é turística. Vem todo mundo pro Rio de Janeiro. Aí você pega aqui, e vai lá pra Santa Cruz. Pô, tem hotel em Santa Cruz? Tem hotel em Campo Grande? Nada contra. Os hotéis estão no Leblon, Ipanema, Copacabana. Então, foca nessas áreas. Gente, é simples demais. Só que tem muita gente que não tem esse entendimento. se você pegar esse entendimento, vai dar certo pra vocês. Eu vou voltar a trabalhar e vou mostrar tudo isso pra vocês na prática, o que eu tô falando. Dá certo. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Outra coisa agora que vai ser polêmica que eu vou falar pra vocês, mas eu faço, eu posso falar porque eu faço. Trabalhar no dinheiro. É muito fácil você, em dezembro, novembro, trabalhar com dinheiro desativado. Tem muita corrida. Pra lá e pra cá, você vai trabalhar sem precisar ativar dinheiro. Mas e agora? Muda o cenário, gente. Tá? O cartão das pessoas está cheio. Ativa o dinheiro. Vai fazer toda a diferença no dia de vocês na baixa demanda. E muita gente que eu falo quando ativar o dinheiro a pessoa acha que vai pegar o papel. Ativei o dinheiro, a pessoa vai me pagar em dinheiro e eu vou ter que dar troco. Posso falar pra vocês, certamente, 70% das pessoas que pedem em dinheiro ela vai pagar no seu carro com Pix. Então você está deixando uma oportunidade passar de corrida em dinheiro. Baixa a demanda, meu amigo. Aceita dinheiro, aceita Pix. Maquininha de cartão. Coloca tudo no seu carro. Tudo pra você não perder mais uma oportunidade de corrida. Gente, dezembro, novembro, dá pra trabalhar sem o dinheiro de boa. Até janeiro dá também. Só que você vai sofrer mais. Então não adianta você chegar pra mim e falar assim, não estou conseguindo fazer dinheiro. mas aí você vai ver que só está no cartão. A culpa é minha? Não, meu amigo. Entendeu? Então eu trabalho com o dinheiro, sugiro vocês a trabalharem com o dinheiro. Não, não é porque você vai estar trabalhando no dinheiro que você vai ter que pegar todas as corridas. Não, chegou de porta travada sempre, corrida no cartão ou no dinheiro, porta travada. Chegou até o passageiro, analisou. Pô, não sentindo o coração, não precisa nem parar pra falar que não vai levar. Cancela, vai embora e faz outra. Então, independente se é dinheiro ou cartão, o filtro é o mesmo. O que vai valer é o seu olhar pro passageiro. É o que eu pratico. Então eu trabalho com dinheiro dezembro, novembro, fevereiro. Eu trabalho direto com dinheiro, independente do carro que eu tô com esse carro aqui, com o Corolla. independente, eu trabalho com dinheiro. Estou falando que melhora pra mim, não tô falando que você tem que trabalhar com dinheiro. Mas na baixa demanda, quem tá com dinheiro ativo vai fazer muita diferença. Então, fica a dica aí, faz um teste, tá bom? Sempre o olhar que vai determinar se você vai levar o passageiro ou não. E por último agora, gente, uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade, principalmente da categoria X, tem gente que é fanboy ali, só trabalho na Uber. Meu amigo, baixa demanda, você vai sofrer. Então, se você é um fanboy ou de Uber, 99 ou em driver, meu amigo, tenta botar os três aplicativos, principalmente se você é da categoria X. Tenta colocar os três, vai dar diferença pra você no final do seu dia. Então, no momento que a Uber não tá tocando, 99 pode tocar uma corrida ou em driver. Em driver é até um pouco mais difícil, você precisa conhecer a cidade. Se você já conhece a cidade, você vai conseguir trabalhar com em driver. Se você não conhece a iniciante, sugiro deixar o em driver pra quando você tiver melhor, tá bom, gente? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, porque tem comunidade, é complicado, mas tenta. Uma excelente dica, trabalha com mais de um aplicativo, vai te dar resultado. Uber, 99 e em driver, se você conhecer a cidade. Se você trabalhar com esses três ligados na tela ali, principalmente se você for UberX, vai te ajudar muito a melhorar o seu faturamento. eu sei que pra alguns 99 é ruim, pra outros a Uber é ruim, mas faça um teste, deixe esses aplicativos ligados. Vai mudar o seu dia de trabalho, gente. Eu quero saber a sua opinião agora de tudo que eu falei, coloca nos comentários. Se você tem alguma dúvida, coloque, eu vou responder com o maior prazer. Isso é o que eu acho que eu posso ajudar vocês a melhorar o faturamento de vocês. Se tem dúvida, volta o vídeo. Se você seguir esse passo a passo, meu amigo, as suas possibilidades aumentarão absurdas. E não se esqueça, diária de dezembro é uma, diária de janeiro é outra. Se você tiver diária de dezembro em janeiro, você vai se estressar absurdamente. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha pro seu amigo esse vídeo, que é um vídeo muito importante. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Se você não é inscrito também, já se inscreve aí no canal. Tamo junto, espero ter ajudado. Valeu! E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e aproveita também a super promoção do melhor tapete pra motorista de aplicativo, onde você vai bater ele uma vez por semana com desconto e frete grátis pra todo o Brasil. Além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro. Tudo com desconto na descrição. Tamo junto!